Olha, ainda não foram capturados os oito detentos que fugiram do presídio da Canianduba, em Itajaí. E entre os foragidos estão homens que respondem por tráfico de drogas, assalto a banco e até homicídio. Veja. Até o fim da manhã desta segunda-feira, nenhum dos oito detentos foragidos foi recapturado. A rotina no complexo penitenciário de Itajaí, onde fica o presídio, parece normal. Mas a todo momento, carros da polícia e do departamento de administração prisional DEAP entram e saem daqui. As visitas estão acontecendo normalmente, mas a fuga deste fim de semana mostra como o complexo, que tem uma das melhores estruturas físicas de Santa Catarina, também tem falhas na segurança. A fuga teria ocorrido por volta das três horas da madrugada de domingo. Os oito detentos estavam em uma mesma cela, a oito, da galeria 10 do presídio. Eles usaram uma serra para conseguir fugir. Agora, a Secretaria do Estado, Cidadania e Justiça, abriu um processo, inclusive na Corregidoria, para investigar o que teria facilitado a fuga. A lista dos foragidos do presídio da Canianduba já foi repassada a todos os batalhões da polícia no Estado. PM e Polícia Civil estão em alerta. Os foragidos são Maicon Ribeiro de Lima, que é de Navegantes e foi preso por roubo e tráfico de drogas. Fabiano de Azevedo, de Camboriú, preso por tráfico de drogas, furto e receptação. Sandro Ribeiro de Matos, de Itajaí, estava no presídio acusado de tráfico de drogas. Lucas Sidney Pacheco, de Palhoça, preso por receptação e posse de arma. Marcos Roberto Brichner, de Joinville, que estava na Canianduba por assalto a banco. Douglas Roberto da Silva, de Balneário Camboriú, que responde por furto e tráfico de drogas. Diego José Alves, de Itajaí, estava preso por tráfico de drogas e roubo. E Jonathan Tavares dos Santos, da cidade de Maruí, que cumpria prisão por roubo e homicídio. A Polícia Militar de Itajaí informou que não tem um setor de captura de foragidos, por isso não faz buscas. Mas os policiais estão em alerta para caso se deparem com um dos foragidos. O DEAP não quis repassar mais informações sobre a fuga. A informação extraoficial é que os detentos teriam fugido pela lateral dos fundos do complexo, que dá no aterro sanitário. O representante da OAB de Camboriú esteve no local nesta manhã. Ele diz que visitou há poucos dias o setor onde a fuga aconteceu e diz que vai acompanhar o caso de perto. O advogado ainda faz um alerta. Em uma cela que cabiam 10 pessoas, havia 14. A gente fez uma visita, até inclusive no presídio foi de surpresa, para poder fiscalizar justamente isso. Ver como é que estavam as situações dos presos. A gente conferiu dentro de uma cela, vimos a cozinha, fizemos uma visita ali preventiva. E assim, no relatório que foi apresentado, eu sou presidente da Comissão de Assuntos Prisionais de Camboriú, então fui eu que efetuei esse relatório. E realmente não houveram muitos pontos negativos. A partir do momento que houve essa fuga, num complexo que é, digamos, modelo, surge uma dúvida. Como é que eles fizeram? Cerraram a grade? Pularam um muro que é bem alto? Então, será que teve a co-participação de alguém? Até porque a gente não pode julgar e nem falar nada. Até porque a gente está aguardando alguma manifestação ali da diretoria do presídio, do complexo. Até agora não repassaram para a gente informações mais precisas. Há menos de um mês, houve uma operação pente fino no complexo penitenciário do Vale do Itajaí. Mas as vistorias ocorreram apenas na penitenciária, onde foram encontrados armas brancas e utensílios que não podem entrar no local. Na época, o presídio não chegou a ser vistoriado. Neste mês, também mostramos o caso da mulher de um detento e de um agente prisional, que foram presos. O agente iria receber mil reais para facilitar a entrada de maconha. A Secretaria do Estado e Justiça e Cidadania já abriu um processo na Corregedoria para apurar o que aconteceu e qual foi a falha na segurança. Quem tiver alguma informação sobre esses oito homens deve ligar para 190 da Polícia Militar ou para 181 da Polícia Civil.